Bom dia, gente! Tudo bem? Olha o estado que a pessoa aparece aqui, não é mesmo? Bom, hoje eu ia gravar outro vídeo pra vocês, mas quando eu vi o estado desta casa, deste apartamento, na verdade, muita gente tem dúvida se eu moro em casa ou em um apartamento, é um apartamento. Fique de alguém ali fora. Tá em estado deprimente, assim, sabe? Então, eu resolvi fazer um vídeo mostrando como eu arrumo a minha casa, como eu limpo, os produtos que eu uso. Inclusive, tem um produto muito bom. Acabei de fazer umas torradinhas aqui. Vou tomar meu café e começaremos, porque louça está acumulada. Louça é função do Steve, porém, ontem ele não fez a louça. Então, temos ontem e antes de ontem, porque isso aqui não é louça só de ontem, não. Dois dias. Temos aqui o jantar de ontem ainda no fogão, porque eu não sei, já são quase 11 horas da manhã e... Estava fazendo coisas no computador. Então, eu nem troquei de roupa ainda. A sala também está uma bagunça, tem coisas jogadas por aqui. Hoje ainda não é um vídeo de tour, então talvez eu não mostre todos os cômodos. Temos outra bagunça aqui em cima da mesa. Eu não posso culpar o Steve, não, porque eu também baguncei a casa. Mas, pelo menos, o quarto dele de videogame está organizadinho. Então, aqui não precisamos entrar. Este quarto aqui é o meu quarto da Tio Go Box. Dê uma olhada rápida. Pronto, chega. Está muito bagunçado e eu estou com vergonha. E aqui é o nosso quarto, que também está meio bagunçadinho. A gente não dormiu nessa cama hoje, porque este colchão acaba comigo. Então, eu dormi no quarto da Tio Go Box, que tem a minha cama antiga. Eu usava aquela cama antes de mudar para cá. Então, a gente dormiu lá. A cama é menor, ela é full. Ela não é queen. A outra cama é queen. Quase não cabe a gente. O Steve fica com o pé para fora da cama, porque ele é alto. Mas, enfim, eu não estava mais aguentando dormir naquele outro colchão. Minhas costas estavam doendo muito. Aí eu falei, eu preciso dormir no meu outro colchão hoje. Aí ele dormiu lá para me fazer companhia. Então, vamos lá. Eu vou tomar meu café rapidinho. E começaremos essa batalha contra bagunça. Que não é fácil. É uma batalha sem fim. Você arruma tudo hoje. Chega amanhã. Já está tudo bagunçado de novo. Tudo bem. Mas é o que, né? É a vida. Então, de café da manhã, eu vou comer essas duas fatias de pão integral. Leite. E eu fiquei com vontade de comer uma torradinha com geléia de morango. Nunca comi, na verdade. Vai ser a primeira vez. Eu sempre como com manteiga. Mas, sei lá. Me deu vontade. Então, por que não? Vou pegar a pausa de três horas para falar no telefone com a minha mãe. Para resolver problemas. Para tomar um banho. Lavar o cabelo. Eu ia almoçar também, mas eu não estou com fome ainda. São duas horas da tarde. Então, eu vou começar a fazer esta faxina. Porque eu não aguento mais essa casa bagunçada. Principalmente porque eu amo andar descalço. Dentro de casa. E esse chão. Está imundo. Ainda assim, eu estou descalço. Porque eu não sei usar sapatos dentro de casa. E Steve também não gosta que use sapatos dentro de casa. Então, eu obedeço. Também acho que não é muito higiênico vir com sapato da rua. E ficar andando aqui dentro. Então, vou começar pelo quarto. E de lá, eu vou vindo para cá. Eu não vou limpar os outros dois quartos. Porque, primeiro que o quarto da To Go Box. Que é o quarto que fica as caixas. Está muito, muito bagunçado. Porque tem muita caixa. Só quando eu montar as caixas. Tipo, tirar das caixas grandes. Colocar nas caixas pequenas. E passar para cá. Porque aqui. No quarto do Steve. Onde ele fica jogando videogame. Tem algumas caixas também. Está vendo? Essas já estão prontas para ir para o correio. Tem mais duas ali. Então, só quando elas já estão prontinhas aqui. Que eu passo para cá. No mais. Vem vocês dois. Elas ficam no outro quarto. Então, elas começaram a ficar aqui. Arrumar essa cama. Limpar esse chão. Até que o closet está organizadinho. Então, não precisamos mexer nele. Eu vou, claro, limpar o chão. Mas, vou deixar aqui fechado. Para os cachorros não fazerem bagunça. Eu, basicamente, uso apenas um produto. Para fazer tudo aqui em casa. Ele é multiuso. É esse produto aqui da Amway. Foco aqui. Esse produtinho aqui da Amway. Se você conhecer algum representante da Amway. Eles têm para vender. Chama L-O-A-C. Ele ajuda também a limpar coisas que tem gordura. poeira, manchas, tudo. Serve para tudo. Você vai usar uma tampinha. Uma medida dessa da tampinha. Para um litro de... O cheiro é muito bom. Para um litro de água. Eu uso essa garrafinha aqui. Que ela tem spray. É uma garrafinha que eu comprei no Home Depot. Você pode comprar qualquer uma. Só que ela tem 740 ml. Então, eu coloco um pouquinho menos que uma tampinha daquela ali. Aquela ali rende eternamente. E não foi caro. Eu paguei 10 dólares aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu não sei quanto custa. Mas eu sei que tem representantes da Amway no Brasil. Então, eu basicamente... Ah, serve também, inclusive, para limpar vidro. Muito bom para limpar vidro. Espelho. Enfim. Eu jogo assim na superfície. E depois eu venho com um paninho. Para tirar a sujeira. Muito, muito fácil. Primeiro eu vou arrumar a cama. E depois eu vou começar a tirar pó das coisas. Tem alguém que está na cama. Tem alguém que adora ficar na cama. Né, Joy? Né? Adora ficar na cama. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aqui eu vou tirar o pó. Teu, né? Porque nunca vi tanto o pego nessa casa. Vamos lá. Bom, aqui no banheiro, além de usar esse produto que eu já mostrei pra vocês, eu uso também o desinfetante normal, que é o Clorox. Esse daqui, uso pra limpar o vaso, uso pra limpar a banheira quando precisa. A banheira eu não limpo toda semana, então já limpei semana passada, ela ainda tá limpinha. Então eu uso na pia também, quando precisa. Aqui a água tem muitos sais, muitos minerais. Então a água, ela costuma petrificar. E aí a gente começa a ver que fica uma crostazinha assim. Então eu sempre coloco um pouquinho desse produto e esfrego. E deixo agir um pouquinho, só não deixo muito tempo pra não correr o risco de machar. Bom, aqui eu já esfreguei com o pato. E agora o que eu faço é jogar esse produtinho aqui em cima. E passar um polinho pra poder limpar. No espelho é exatamente a mesma coisa. Eu vou espirrar e vou passar o paninho pra poder limpar. Tive que parar porque os elders vieram aqui em casa. E eu aproveitei pra almoçar, porque eu vou ter que arrumar agora a cozinha. Eu já lavei os dois banheiros, então eu vou arrumar a cozinha. E eu não queria deixar a louça pra depois. Inclusive eu achei isso daqui. Que eu comprei e nunca fiz. É um pudim de chocolate. Meio amargo. Com certeza eu vou fazer. Já vou deixar até aqui separado. Mas agora tenho uma pequena bagunça para organizar. É muita coisa pra fazer. E a primeira coisa que eu vou fazer é limpar isso daqui. Pegar toda a louça, colocar aqui. Tem que passar uma aguinha. Porque por mais que eu vá colocar dentro da máquina de lavar, tem que passar uma água antes. Senão cai comida dentro da máquina. E ela fica com um cheiro horrível. Então sempre tem que passar uma aguinha antes de colocar na máquina de lavar. Se você está chegando nos Estados Unidos agora e não está acostumado com essas máquinas, não esqueça desse detalhe, tá? Eu não sabia. E eu quase estraguei a minha máquina da outra casa que eu morei. Por causa disso, que eu colocava tudo sujo. Não pode. De jeito nenhum. Então vamos lá. Aqui tem a vantagem de ter água quente. Então você consegue ir com as coisas mais fáceis. Com água quente, que vai dissolvendo, né? Essa vasilha aqui é de gelatina. Eu acho que com água quente ela derrete, né? Então, deixa eu colocar uma água quente de verdade. Pronto, eu coloquei toda a louça aqui na máquina. Então já está cheia. Aqui embaixo e aqui em cima. Agora eu pego aqui um sabonete que vem nesses sachezinhos. Tem líquido também, mas eu prefiro usar esse. Acho mais prático. Coloco aqui. Fecho. E é só ligar. Colocar aqui no start. Pronto. Daqui a mais ou menos uma hora a louça está pronta. E ela sai praticamente seca. Porque essa função que eu coloco para lavar, ela também aquece para poder secar a louça. O que facilita muito, porque é só você tirar de dentro da máquina e guardar no armário. Agora eu estou limpando aqui a pia. Tem algumas coisas que eu não coloco na máquina, que são as panelas. Estou toda queimada a panela aqui embaixo, coitada. E também tem algumas louças que não podem ir na máquina. Geralmente quando tem essa partezinha dourada ou metálica, não pode ir na máquina. E agora eu estou aqui lavando a pia. Essa pia tem essa parte que solta. Então facilita bastante. Só passei uma buchinha com o detergente mesmo. E aqui eu tenho esse paninho, que sempre fica aqui na pia, para poder secar em volta. Agora o que eu vou fazer é limpar a bancada com o meu produtinho. Então eu jogo na bancada toda. O telefone está preso aqui no carregador. Deixa eu tirar. Mais fácil. Então eu tiro tudo de cima da bancada. Esse aqui vai ficar. Esse vai sair. Esse pode ficar aí. Aí eu jogo aqui. E eu vou dedicar. Esse aqui eu já lavei a mão também. Também serve para limpar o fogão. Vou deixar essas duas panelas aí. Vou botar para o que vai sequentar. E vou dedicar também. Essa aqui inclusive é a minha panela de pressão elétrica muito, muito boa. Ela é bem grande. E agora eu já posso fazer feijão. Porque antes eu não podia fazer feijão, porque eu não tinha uma panela de pressão. Então eu uso essa aí. E ela é multi-usos, ó. Ela serve para cada coisa. Para várias coisas. Esse aqui que é só para esquentar a comida. Peixe, feijão e lentilha. Slow cook, que é para você colocar e ficar cozinhando bem devagarzinho. Se você for sair, por exemplo. E quando você voltar e quiser que a comida esteja pronta, você coloca aqui slow cook. Fica por três, quatro horas cozinhando. Carne. Sei que eu não sei o que que é. Sopa. Frango. Frango. Esse aqui é para assar, bake. Arroz e risoto. Vegetais. Cozinhar vegetais. Hot cereal. Cereal, que é aquele cereal, né? Que você mexe tipo um mingauzinho. Muito boa. Então pronto. Passei aqui. Eu recebi essa caixa e ainda não abri. Cadê meu paninho? Tá aqui. Agora é só passar o paninho aqui. Ai, volta. E eu primeiro faço isso para depois limpar o chão, porque aí a sujeira cai. A gente não precisa limpar duas coisas. E alguém aspira. Né, Joy? Tem um aspirador aqui. Mesma coisa do lado de cá. Eu coloquei só um paninho aqui para secar as panelas. Pronto. Pronto. E agora eu passo aqui no fogão. Sai imundo. Quando eu passo no fogão sai muito sujo. Essa coisinha amarela aqui em volta. Se eu pegar uma palhinha de aço, isso sai. Nem sempre eu tenho paciência. O micro-ondas já está limpo. Ele tem essa mancha aqui, que desde que comprou o apartamento já estava esse micro-ondas. E não tem como limpar. Isso me irrita não tanto. Porque isso aqui é gordura, né? O micro-ondas ele fica bem em cima do fogão. E ele serve como... Como... Para ventilação, né? Para puxar a gordura. Então você liga aqui. Ó. Ele puxa. E aí fica essa coisa linda aqui. Para quem assistiu o meu vídeo da... Dispensa. Continua organizadíssima. Estou conseguindo manter a organização. Esse casaco não era para estar aqui não. Mas eu vou usar ele daqui a pouco. Então, tudo bem. Cozinha organizada. Não vou limpar o chão ainda. Vou limpar a sala. E depois eu volto para aspirar e passar pano. Então eu começo com o móvelzinho que tenho aqui. Tirando o pó. E aquilo ali é pelo. Nesses dois peludinhos. Eles faltam muito pelo. Principalmente essa daqui. Que eu já tosei. Né? Não adiantou. Música Música Tchau, tchau Tchau Já tirei pó, já aspirei Agora eu vou passar o pano, mais conhecido aqui como mock Que é esse negocinho aqui, que tem um paninho que a gente coloca aqui embaixo Ai, quase caí Que é esse paninho aqui, a gente encaixa e passa no chão Esse aqui em específico, ele tem esse negocinho, que você coloca o líquido aqui dentro Eu coloquei água e um pouquinho do LOAC, que ele ajuda a tirar manchas do chão Então eu tenho que molhar isso daqui, molhar ele na pia Não tem tanque, né? Então a gente tem que fazer tudo na pia Encaixo ali e aí eu vou apertando esse botãozinho E ele vai espirrando o líquido Então ó, a gente aperta aqui Ele espirra E você passa o pano Tem vários modelos desse mop Esse aqui foi o único que eu encontrei No Walmart Mas vende no Home Depot Vende no... No Target Vende no... Como chama? Cosco Prontinho, casa limpa Um cheirinho super suave Porque eu não tô sendo patrocinado por esse produto não, tá gente? Eu tô assim, só falando porque ele realmente é muito bom E o mais natural possível, né? O cheiro fica super suave Não é... Não faz mal pra cachorro Não faz mal pra bebê Pra nada Porque o... Ele não tem cheiro forte de produto de limpeza Sabe? Então essas pessoinhas que gostam de ficar lambendo o chão Tudo bem Não tem problema Espero que vocês tenham gostado desse vlog de limpeza E agora eu tenho que correr pro supermercado Porque eu tenho que comprar água Acabou a água aqui em casa A gente não tem filtro ainda Tem que colocar um filtro nessa casa Tô morrendo de sede Então eu vou lá no supermercado comprar água E algumas coisinhas mais, né? Porque a gente não consegue ir no supermercado comprar apenas uma coisa Um beijo pra vocês Obrigada por me assistir E tchau!